O medo é um demônio que se alimenta do medo. Essa frase me foi dita por um motorista de táxi em São Paulo durante uma corrida. O medo faz parte do ser humano. O medo compõe a psique do ser humano. E quando ele diz um demônio que se alimenta do medo, ele não está errado. Não que se acredite em diabos, demônios, do ponto de vista católico, do ponto de vista de ter chifres, patas, rabos, tridentes. Mas no sentido do daimon grego, do gênio grego. E é exatamente da origem da mitologia grega que nós vamos encontrar esses demônios. Quer na pele de Phobos, do deus Phobos, do deus Pan, que eram deuses que inspiravam pânico, medo, terror, pavor. Apelados, chamados, quando os exércitos passavam para a batalha, para infligir pânico nas hostes adversárias. Eu falo isso porque um internauta, que eu não me recordo o nome, dentre as milhares de mensagens que eu recebo, semana passada me falou assim, eu estou com medo, estou com muito medo do que está acontecendo no Brasil e do que pode acontecer. E ele tem razão. Detonou nele, acendeu um alerta amarelo de tenha medo. Medo de situações que ele já viveu antes e que ele está reconhecendo agora. Medo do desconhecido. Hoje vivemos no Brasil uma sociedade amedrontada. Passamos da raiva ao início do medo. Porque medo e raiva estão intrinsecamente ligados. Se você colocar um gato dentro de um quarto e começar a espancá-lo, maltratá-lo, ele vai se encolher todo de medo. Até o momento em que ele vê que não tem mais solução para a vida dele, a não ser atacar você. E ele vai transformar o medo em raiva. O processo é inverso. Só há uma coisa capaz de parar a raiva. É o medo. Um indivíduo raivoso que parte para cima de você, e se você puxa uma bazuca para cima dele, ou uma arma, Deus nos livre guarde falar isso, pode amedrontá-lo a ponto dele recuar na sua raiva. Ou se ele encontra um obstáculo maior para a sua raiva, ele passa a ter medo. Ele vai dar raiva ao medo. Então a sociedade brasileira, que nos últimos tempos vem tendo muita raiva, muito ódio, pode redundar numa transformação, há poucos dias das eleições, em medo, apreensão, ansia. Já estamos ansiosos. A ansiedade é o primeiro passo para o medo. O segundo passo é a instalação do medo. O terceiro passo é a instalação da fobia, do pânico. E há razão desse internauta estar desta forma. A situação política brasileira é amedrontadora. É nesta polarização que está nesse momento da sociedade brasileira. Então o internauta me diz, eu tenho medo. Espero que a sociedade brasileira não passe para a fobia, para o pânico. Que mantenha a racionalidade. Que reconheça do que tem medo. Que faça uma análise racional. Eu tenho medo disso e tenho medo daquilo. Nós já vivemos uma ditadura. Quem viveu e quem sofreu a ditadura tem medo. Então quando se ameaça com discursos a própria democracia, inspira medo. O internauta não deixa de ter razão. Mas é preciso entender e analisar o que está em volta. Aliás, as hostes adversárias procuram exatamente isso. Procuram pelo Deus Fóbus. Procuram inspirar o pavor dos seus adversários. Para que eles abandonem o campo. Para que eles larguem as armas. Saiam correndo, desesperados, em pânico. No auge da raiva da campanha eleitoral. Vem um louco e dá uma facada no candidato. E o medo se espalha pela sociedade. O medo de que o candidato morra. O medo de... E agora? Mesmo que ele não morra. O que vai acontecer? Qual vai ser a reação dos seus acólitos? E o medo? E se ele morrer? E se as forças armadas interferirem? E se... E se... E se... E se... Passamos da ansiedade para o medo? Vivemos momentos de medo. Que foi a única forma de parar a raiva. Só não parou a raiva quem está enlouquecido. Quem ainda precisa de mais coisas assustadoras. Tanto de um lado quanto do outro. Para que esta raiva seja... Abrandada. Os que buscam uma terceira via. Os que buscam uma alternativa. Aos dois discursos polarizados. Mais ansiosos ficam ainda. Não vai surgir. Um candidato a terceira via não vai surgir. Não vai crescer. Capaz de pacificar o país. E partem da rua em seguida para o medo. E os que estão na batalha têm medo. Então é muito natural que o internauta, emergindo, reflita a palavra da maioria dos internautas. Da maioria do povo brasileiro. Bem-vindo. Eu estou com medo. Muito medo do que pode acontecer. O medo é uma precaução. E a gente tem que se precaver. Existem medos racionais e irracionais. No caso deste internauta, é um medo racional. Há ameaças concretas à democracia. Há ameaças concretas à integridade física das pessoas. Há ameaças concretas. Mas é uma sociedade que também vive com medo do banditismo. Que vive com medo de ser assaltada. Que vive com medo de sair à rua. São medos reais. Racionais. É possível identificá-los. Não é uma nuvem que passou. Uma coisa paranormal. Que não existe. Que vem do mais primevo do nosso ser. Ela é real. E com certeza. Ou controlamos a nossa raiva. Isso de qualquer matiz que seja. Ou nossa sociedade vai passar deste momento de ódio. Para um momento de medo. E até para um momento de terror. Portanto, não se esqueça o que me disse o motorista no início deste vídeo. O medo é um demônio que se alimenta do medo. Na Bíblia, Mateus é o apóstolo que mais fala sobre o medo. E uma das passagens mais curiosas é quando Jesus caminha sobre as águas e vem em direção ao barco dos apóstolos. E os apóstolos encobrem a cabeça com medo. Quem é este que vem andando sobre as águas? Pelo amor de Deus. O que é isto? Protege-nos. É um demônio. Jesus diz. Não tenho medo. Sou apenas eu. Então, meus amigos. Às vezes, não é um demônio que nos infunde medo. Mas a própria luz é que nos infunde medo. Só há um jeito. Conhecer o nosso medo. Saber de onde ele vem. Busquemos a luz. Busquemos a pacificação. Porque a raiva vai nos levar, inevitavelmente, ao medo. Qualquer raiva. Raiva do bandido da rua. Raiva do vizinho. Raiva do opositor. Raiva do que não pensa como eu. Raiva do que me atingiu e feriu. Depois não se queixem do medo. Um abraço. Tchau. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto